Olá, Cassiano Bittencourt, pelo abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h32 da manhã do dia 28 de 8 de 2024, vídeo de organização do canal como sempre aqui embaixo na descrição desse vídeo, assim como o link para a lojinha do canal também. Lembrando o portfólio e todas as operações feitas no canal abertas em vários vídeos, o resumo, por exemplo, dos últimos 7 anos, tem no vídeo de operações 2023. E aí eu começo com o disclaimer, que eu vou falar que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, dá um volume baixo. Acontecimentos, a gente tem a BR Partners fechando uma parceria com a Alper para a atuação em corretagem de seguro, não é a parte que eu vejo mais interessante, deve dar um delta de ganho para eles, mas não sendo a atividade principal da operação, eu não vejo como problema ter algum nível de expansão naquela direção. IPCA 15, esse bem relevante vindo ontem, está com queda e abaixo do esperado. A desaceleração dos preços dos alimentos mostra justamente que a inflação, que depende de questões aqui no Brasil e que afeta diretamente o consumidor de forma menos volátil, mais vinculada ao core da inflação, vem em uma direção positiva. Está nenhum sinal que estimule subida de juros. A questão, como dito aqui, inúmeras vezes é que são pontos ali como gasolina, preço de passagem aérea, coisas que você não consegue controlar com inflação, com juros. E mais do que isso, tem tido algum nível de arrefecimento nos últimos dias. Ativos que eu estou observando de perto com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Açaí, Zemp, Edux, Serena, Multi, Melnick, Cogna, Banco Pan e Azui. Dúvida? Dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba e vestir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem é preta e pensa a bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos pelo menos aí no ativo, chamando atenção mais tarde como Short e Rio no canal do YouTube e no Instagram. Valeu galera, beijão! E aí, que as...